Olá, Nilo! Estamos em mais uma verificação do seu exercício no curso de Project. Então, abrindo seu exercício E6, já comentei sobre esses avisos que aparecem nas verificações anteriores. Não vou abrir por enquanto. E, então, nós já vimos escopo, tempo, recurso e estamos agora vendo o custo do nosso projeto. Lembre-se que nós fizemos o nosso planejamento sempre com o mais seu possível, o mais rápido possível, não levando em consideração as limitações de tempo e de recursos. Nós tínhamos, então, um cronograma do projeto. Depois, inserimos recursos, calendários, enfim. E aí vimos as limitações e, provavelmente, nosso cronograma aumentou. Nosso cronograma deixou de ser aquele que fora planejado inicialmente. E aí, provavelmente, nosso cronograma aumentou um pouco. A duração do mesmo também deve ter mudado. E aí, esse foi o nosso segundo estágio do nosso cronograma, onde levamos em consideração essas limitações, essas restrições. Tanto de tempo, como de recursos, tanto material quanto de pessoas. Através dos passos que a gente viu também, a gente aprendeu a nivelar e controlar esses estoques. E agora, nesse terceiro estágio, começamos a ver restrições financeiras. Nós podemos ter os recursos disponíveis no mercado, mas será que temos dinheiro para comprar tudo ao mesmo tempo, tudo à vista? Será que a gente tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o fluxo de caixa e, provavelmente, comprar a prazo no meio do projeto? Enfim, temos que, agora, aprender a verificar como a ferramenta nos ajuda a fazer essa análise, e controlar o fluxo de caixa que eu entra e o que sai, o valor agregado entre outras análises que estão no livro e texto e no guia de exercício. Para isso, nós pedimos, solicitamos para fazer o passo 15 ao 19. E também pedimos algumas outras tarefas por questões didáticas. Então, vou começar verificando essas outras tarefas. A primeira é o S6A, e aí eu vejo que você não fez no arquivo que você colocou lá no Moodle. Você, inclusive, colocou no... Não é esse, mas o arquivo que você colocou lá é do SSC. E aí, tudo que você não mandou, eu acabei colocando nessa pasta aqui. Então, você nos mandou o SSC, que é um arquivo complementar, inclusive, já corrigi lá. Mas o S6A, você não nos mandou. Então, vou analisar o PUM e depois o arquivo do Excel. Então, você já começa com essa pendência que você não fez o S6A. E aí, eu vou abrir o PUM de recursos. E também, já falei dessas opções. Vou abrir a primeira. OK. Dicionário da nossa EAP. Da nossa EAP, não. Desculpa. Dos nossos recursos. E aí, vamos verificar aqui o passo 8A. Passo 8 não existe. Tem um resource sheet aqui. E aí, não vejo o nosso passo 8A aqui. Então, provavelmente, você não fez. Só para... Verificar mesmo. Vou ver aqui a sua tabela. Ver se tem a classe... De custeio. A gente pede. Então, aqui não tem a classe de custeio. Então, você não fez o passo que a gente solicita, que é o... É o 8A. Então, provavelmente, depois... A gente vai ter... Um problema. Em algumas visões, mais para frente. Então, eu vou fechar o teu PUM. Então, tu também não fez isso. Desculpa. Esse é um outro arquivo Excel. Não é o seu. O seu... Arquivo está aqui. Você nos mandou. Você também não fez como a gente solicitou. Você botou o período aqui de semana. E aí... Era melhor ter usado o mês. Ou até anos. Já que você tem uma duração... Realmente, muito... Muito grande... Do teu Outline Code. Inclusive... Tem um... Com anos embaixo. E aí, tem um... Valor aqui, tudo com zero. Então, você pegou... Teu projeto... Antes de iniciar. Não tem custo aqui. Então, teu projeto quase dia 21 do 9. Se antes não tem... Tem valor zero. Porque ele não começa antes dessa data. Você também não falou... Nas diferenças... Do campo Baseline Cursos para o Cursos. Para o BCWS. Para o Custo Cumulativo. Né? Então, tipo... O... Custo Cumulativo. O que ele é? Ele é a soma... Desses campos. Do campo Coast. Ele vai acumulando. Então, inclusive, no Excel... A gente consegue ver isso muito bem. Então... É uma diferença. O campo Coast... Dá o valor mensal. Cumulativo. Dá o valor acumulado. Somado. Mensalmente. Mês a mês. Dando o valor final... No meu projeto. Ok. Isso eu estou falando. Você deveria ter escrito. E... O campo Baseline Cursos. Ele é o que? É o valor que foi... Planejado. Salvo da minha... Linha de base. E o campo BCWS. E o campo BCWS. Qual a diferença dele pro campo de custo? E aí você deveria ter falado sobre isso. Inclusive, tem até uma diferença grande aqui do campo custo BCWS. E aí também nem dá pra ver a linha de base BCWS custo aqui. O melhor você ter feito seria... Você realmente colocar... Você colocou por ano, né? Você ainda mudou e botou por ano. Não, por mês. Por mês. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou colocar só um ano aqui. Pra gente ver o gráfico. E... Mesmo assim... Ainda fica... Difícil de ver. Até por causa... Da escala que você utilizou. As barras estão ocupando... Muito espaço. E aí... Deixa eu deletar as barras aqui. Então você usou a mesma cor por... BCWS. E o custo acumulado. Pelo menos tá aqui. Com a mesma cor. E aí... Deixa eu ver aqui. Os valores são iguais. Ficaram iguais. E... Aí ficou uma linha apenas sobreposta. Mas aí é que tá. Se você fez... Tudo conforme a gente... Pede. Esse valor não era pra ser igual. Era pra ter uma diferença de valor aqui. Então... Então... Você... Em algum momento... Não fez... Conforme a gente pede no guia... De... Exercício. E aí fica essa pendência aqui. Esse... Ficou ok. Entre aspas, né? Você fez o arquivo Excel. Mas... Ficou... 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 Ficou a diferença... Dos... Campos de custo. Inclusive... Como você fez... O... É... 6C. Eu já até... Corrigi. Você fala... É... Uma das diferenças dele aqui. De menos... Subiu os valores pelo período. E você falou... Isso. E aí... Inclusive... No que eu escrevi na tua correção... Vou até botar aqui. Então... S6C. Dei até nota pra você. E aí... Eu escrevi até assim. Então... Podemos concluir que... Em BCWS... Não leva em consideração... Os custos... Alocados... Dos recursos tipo... Já o campo... Leva em consideração... Então... Eu falei... Aqui... Pra você... Perguntei... Se você concorda... E aí... Fica essa pendência... Pra você... Se ver tanto aqui... Quanto... Nesse... Nesse... Nesse arquivo em Excel. Então... Tem uma diferença... Que o... BCWS... Para os outros campos... Ele... Não soma... É... Algumas coisas... E aí... Fica... Pra você... É... Tentar... Descobrir o que é... Fazendo... Os exercícios... Conforme... Essa é citada no guia... Então... Dito isso... Vou fechar o... Arquivo em Excel... Voltar... Voltar... Para o seu... Arquivo... E aí... Vamos ver... O teu passo 15... Estimar... Custos... E aí... Nós temos... O nosso custo total... Custo fixo... Custo base... O imposto não era pra estar aqui... Estimar... Custo PV... Você fez algumas coisas estranhas aqui... Estimar os custos... Pelo menos... O PV não era pra ter imposto 1, 2... Preço de venda... E... Desculpa... O estimar custo sem PV... Esse normal aqui que eu tô... Não era pra ter imposto 1 em preço de venda... Só no PV que era pra ter... E tem... Você fez um... Filtro... Parece... Um... Um grupo... Que não era pra ser feito aqui... Aí... Eu tô meio que sem entender... Aí... Deixa eu ver o seguinte... Se não tem o E7... Vou abrir o teu E7... Ver se você corrigiu isso... Ou se continua a mesma coisa... Não... Continua... A mesma coisa... Tá... Bem... Não dá pra... Levar ainda... Apesar de... Já ter bastante pendente... Então... Nesse primeiro momento... Nesse passo... Não era pra você ter... Imposto 1... Nesses campos aqui... E aí... O nosso conjunto base... A nossa linha de base... Que você salvou... Que você salvou... Os momentos diferentes... Do seu projeto... Guardados... Então você não consegue fazer... Aquela comparação... Do seu cronograma... Que eu falei no início do vídeo... Daqueles momentos diferentes... E aí... O que você pode fazer... Por exemplo... Mostrar aqui... É... Você salvar a sua linha de base... Vai copiar ela... Da sua linha de base... Um... Então... Ok... E aí... Nós vemos aqui... Que você tem... Duas... É... Linhas de base... No seu projeto... No seu projeto... E aí... Você pode guardar momentos diferentes... Nele... Coisa que você... Acabou não fazendo... E aí... Você também botou... Custo fixo... Estou vendo aqui... Custo fixado... Forma de rateio... Custo total... Enfim... E aí... Deixa eu verificar... Uma coisa aqui... Passo 8... Passo 8... Ah... Inclusive... Essa... Cor... Que você botou aqui... Tá... Ficou bem estranha... Né? Pelo Restorce Nenhum... E aí... É... Tá aqui... Que você... Não colocou... Nenhum recurso... Do tipo... Custo... No seu projeto... Você não colocou... Um posto... E... Os outros... É... Itens... Que a gente pede... Pra você... Colocar no seu projeto... Então... É... Por isso... Que você... Não consegue ver... Não conseguiu... É... Fazer aquele negócio... É... Do Excel... E também... Porque você não fez... O... E6A... Que a gente pede... Pra... Fazer... Essas mudanças... No... Também... E aí... Você... Fica... Já... Limitado... Com... Com... Esse tipo de... De... Tarefa... E você não consegue ver... Algumas coisas... Voltando pra cá... Passo 15... Que eu já... Modifiquei... Esse é o passo correto... E aí... O custo fixo... Total... Forma de rateio... Era esse... Custo base... Base... Nossa linha de base... Total... Ele soma todos os custos... Custo fixo é fixo... Né... A... Forma de rateio... É... Se eu pago tudo no início... Se eu... Pago parcelado... Ou se eu pago tudo no final... Isso... Depois... No desembolso... No fluxo de caixa... É... Pode ser interessante... Você fazer alterações aqui... Tendo... Custo total... Custo de hora extra... Então... Dito isso... Este é o passo 15... Este... Marcos custos... Correto... E aí... Nesse passo... 15... PV... Você... Colocou... Um grupo... Inclusive... O grupo está no passo 16... Sendo que... Não tem grupo nesse passo... Então... Botar... Sem grupo... Não... É para ser assim... Não tem um imposto... 10... 22... E aí... Nós vamos ver... Vou ver o teu campo aqui... Preço de venda... E você colocou... Para somar... Os valores... Então... Esse é um passo simples também... Uma coisa... É... O teu custo... Total... Deixa eu ver se você... É algo estranho... Se você colocou a fórmula... Tá... Então... A fórmula... Aqui... Custo... Tá... Tá... Você... É... Já... Como você colocou... Aqui... Você... Não está... Tendo... 20% de lucro... Que nem... A gente pede... Você está tendo... 0,2... 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 não o que você colocou andando ok agora sim o valor estava por muito próximo daqui era quase igual voltar agora não consigo voltar mas se eu voltar aqui eu vou estar aqui botar você tinha posto 0,2 praticamente você botou mil reais aqui a mais 483 200 484 166 mil reais a mais praticamente e agora com 20 por cento a detalhe isso mais os impostos né então você praticamente não tem lucro nenhum e aí com 20 ok e aí você tem o teu valor de venda do preço de venda do teu projeto então esse passo é pra isso uma coisa é aquilo que nós gastamos para realizar outra coisa é aquilo que nós vamos vender tem temos imposto e temos é ter o nosso percentual de lucro no caso o imposto aqui não afetou em nada que você botou em planejamento de visão e controle mas você não gasta nada com com esse pacote de trabalho esse com esses procedimentos inclusive alguns aqui eram para esse ramoque e você não tem nada dentro deles tem planejamento de visão e controle solto então são pacotes de um pacote de planejamento e não tem valor nenhum então imposto de nada nada e aí você praticamente esse valor aqui é só vinte por cento do lucro mesmo então aproveite anote o número dessa sequência de controle o número oitenta e três o número oitenta e três o número oitenta e três então próximo passo dezesseis bem não era pra ter isso aqui deixa eu voltar passo dezesseis então você fez o teu passo dezesseis errado né é esse passo é um passo simples e aí você acabou confundindo algumas coisas né aquele outro passo índice colocou filtro fez como sendo dezesseis agora que eu tô vendo é aqui então na verdade esse passo é esse passo é seria isso só que você não fez no task sheet conforme a gente pede você fez na visão gantt chart não é na gantt chart então isso já muda tudo você vai ter que fazer tudo de novo não tudo de novo né vai a tabela também tá com o passo dezessete quer dizer já começa a ficar embolado o seu trabalho como você deveria ter feito vou criar um novo deixa eu ver aqui como é que é mesmo e o grupo tá ou visão simples vamos chamar de passo dezesseis daniel aí não é gantt chart é task sheet a tabela estimar os custos dezesseis grupo dezesseis filtro dezesseis então ok aplicar e aí teríamos este passo já com a tendo os valores por nível org e é o valor só que também não é essa tabela e aí você não fez não usou a tabela conforme a gente pediu deixa eu ver deixa eu ver identificar os names isso aqui é ok então se eu botou fixe cost fixe cost forma de rateio cost e aí você tem um filtro o milestone é igual a não que então é faz um filtro pra não mostrar milestones ela não mostra as marcas do projeto e aí você vê o seu trabalho dividido por nível organizacional todas as tarefas a serem realizadas quanto custa o preço de venda imposto enfim todos os valores do seu projeto uma coisa interessante é que em reunião de acompanhamento você não é botou valor no campo org ou trying code e aí fica a pergunta se você sequenciou também provavelmente eu devo ter falado disso nas outras correções você sequenciou na verdade você botou reunião de acompanhamento só botou 1 não fez nem atividade recorrente e só tem uma reunião e aí a gente pede ainda mais que seu projeto demora anos você não vai fazer uma reunião você tem que fazer atividades recorrentes e aí e aí fica mais essa pendência para você e aí você tem que vir aqui e criar atividades recorrentes falar quantas vezes elas se repetem se ela repete na semana quantas vezes ela se repete na semana marcar se ela repete em um mês ou um ano enfim e aí você tem esta pendência também que você não fez no seu projeto então já vamos acumulando bastante pendências estamos só no E6 então esse eu passo do E6 não foi feito como solicitado inclusive a visão dele você colocou como Gantt não usamos mais o gráfico de Gantt a partir de agora passamos da parte de tempo estamos olhando a parte financeira a parte do recurso a parte de dinheiro e aí deveria ser assim com reuniões de acompanhamento que você só tem uma com o nível org quem que é responsável por aquilo dividido pelo setor e aí vamos para o próximo passo passo 17 então é um modo que a gente vê o gasto de dinheiro ao longo do tempo baseline custo e custo cumulativo e o interessante desse passo é que eu já posso de forma um pouco arcaica começar a fazer uma análise do dinheiro que entra e do dinheiro que sai como você salvou provavelmente a última vez que você salvou o arquivo baseline cust e o custo ao mesmo tempo e provavelmente foi tudo igual então tá tudo desculpa como você salvou sua baseline custo sem fazer mais de uma alteração então tá tudo igual aqui sua linha de base mas digamos que você tivesse planejado valores diferentes e o seu custo desse isso então de uma certa forma você já iria poder analisar ver o seguinte nessa semana eu não tenho dinheiro ou nessa semana eu tenho dinheiro eu tenho 3.150 que tá na minha linha de base e gasto 3.150 então eu consigo pagar essa semana na semana seguinte eu tenho 89 e preciso de 3.150 e aí eu não consigo pagar então eu vou pra próxima semana pro próximo mês devendo 3.000 reais e aí eu tenho dinheiro justo no próximo mês mas apesar de eu ter o dinheiro aparentemente necessário eu não consigo pagar porque eu tô devendo 3.000 do mês ou da semana seguinte e aí eu já inclui aqui juros correção monetária e outros encargos na próxima semana eu também não consigo pagar fica sobrando 1.000 fica sobrando não desculpa fica faltando 1.000 mas aí não é só 1.000 é 1.000 mais os juros daqui mais os juros daqui e aí eu consigo fazer uma análise um pouco mesmo que arcaica de repente posso até pedir ajuda pro excel pra fazer isso e é consigo fazer esta análise se o meu projeto é viável ou não eu vou voltar aqui pros valores é que estavam anteriormente dito isso as atividades aqui deveriam estar em azul e as macros em laranja você botou coisas diferentes aqui que eu nem sei o que você fez vamos ver vamos ver format mystones então mystones não está marcada no início do projeto está sem cor nenhuma aqui no critical você botou amarelo critical você botou essa cor e summary você botou essa cor que é o produto pacote trabalho e é que está aparecendo aqui tanto que você não fez a configuração é solicitada que a gente pede pra você fazer e aí junto com isso com esse gráfico você pode fazer no excel pegar isso pra botar no excel é claro que como você não usou nenhum recurso tipo custo que a gente pede pro aluno colocar o imposto no projeto e aí não vai ter nenhuma diferença entre alguns campos se você não segue o guia e tem coisas que a gente pede pra você fazer mesmo que não tenha no seu projeto que vão por exemplo botar um centavo no valor de custo fixo que é pra você conseguir ver as diferenças de uma forma didática e aí no seu projeto você também não vai usar ano ano e semana porque tem muitas semanas e mês cabe lá como a gente melhor que o excel para usar ano vamos dar ok e aí você vai fazer uma análise anual né projeto real você teria que fazer uma análise mensal mesmo mas aí não dá pra ver no gráfico e didático também assim fica melhor e aí vou apenas voltar aqui pra onde que tava vamos ver o próximo passo passo 18 então se eu passo 18 não funciona vamos ver aqui vamos ver se tem passo 18 então nenhum grupo nenhum filtro tá apesar do seu passo 18 não tá funcionando prova por um motivo quando você ver o arquivo consegui fazer ele funcionar aqui então nada que um pouco de boa vontade não resolvo e aí se budget como chamo de forma de rateio não entendi porquê e tá faltando o campo budget work e tem patrocínio financiamento patrocínio cadê o aporte de horas mas tá faltando um aporte de horas então você não fez isso não colocou isso no seu pool de recursos inclusive pra abrir seu pool de recursos de novo que não tem o passo 8 lá já tem o passo 8 e aqui você botou financiamento tipo custo patrocínio tipo custo e não era pra você ter feito isso e tá faltando ainda o aporte de horas e você deveria e você deveria no próximo passo o campo budget o campo budget você colocou sim sim tá então você colocou sim você colocando isso no campo tá faltando o passo 8a beleza 8 8 ok e aí você deveria financiamento patrocínio tá entendi entendi agora então alguém te paga isso e você também recebe isso somado a isso ok só que aqui não deveria ser forma de rateio e sim financiamento e aporte de horas ou deixar com budget course mesmo e aí você tem que também aqui o aporte de horas e aí agora sim eu vou apenas mudar pra cá e agora sim e quantas horas você precisa pro teu projeto hum bem eu teria que verificar eu não vou verificar vou deixar isso pra você vou chutar um valor aqui você depois tem que ver quantas horas um homem trabalhado você tem vou chutar um valor aqui qualquer custo fixado se chama budget work nossa você fez uma salada aqui já tinha o campo deixa eu ver aqui peraite bem só pôs uma hora aqui qualquer depois você teria que botar um valor é de quantas horas você precisa que nem um valor pro tipo custo o custo a gente viu lá atrás a gente vê aqui no passo 15 a gente vê o custo total que você precisa é 483 e aqui tá 485 aparentemente você ainda tá com 2 mil a mais você tem dinheiro suficiente embora isso não quer dizer necessariamente que você tenha dinheiro né então do jeito que você fez do jeito que você montou o seu projeto você tem o seguinte que você tem o custo de 30 e 3 mil que você tem o custo de e você tem uma verba de 76 então você paga e sobra dinheiro no outro mês você tem um custo de 100 e você tem 150 disponível então você paga e tem dinheiro e aí já ficou 50 mais 40 90 então você já tem 90 a mais se ficar no teu é guardado contigo porque dependendo da empresa dependendo do método dependendo de como vem esse dinheiro do financiamento do patrocínio você pode continuar com esse dinheiro reservado enquanto você não gasta ou todo mês você apresenta contas e esse dinheiro ele é realocado em outras atividades da empresa ou a empresa tira esse dinheiro para fazer outra coisa então se você não gastou a verba naquele mês você pode não ter necessariamente aquela verba para continuar então digamos que você não tenha verba você teve dinheiro aqui não usou e a empresa pegou seu dinheiro e aí no próximo mês em setembro você gasta 204 mil e tem uma verba de 150 então faltam 50 para você e aí você vai ter que pagar juros enfim aquilo que eu já falei até no passo anterior e aí no outro mês você tem custo 140 e você tem um um e você tem 106 para pagar esse outro dinheiro aí quer dizer falta dinheiro também então às vezes eu ter um custo ter um valor maior de financiamento não quer dizer necessariamente que eu consiga pagar aquele projeto você vê por exemplo que eu aumentei aqui o valor e nesses últimos meses continua você continua não tendo dinheiro então por quê porque isso depende de como você fez seu projeto como estabeleceu aquela forma de rateio você botou mês a mês botou no início no final de como as suas atividades estão alocadas de como as suas atividades estão no tempo de como que os recursos estão alocados enfim então isso gera esse valor e aí eu posso ter até dinheiro a mais do que é eu necessito aparentemente conseguir pagar meu projeto mas na realidade pode ser diferente depende do nosso fluxo de caixa da nossa análise então dito isso ficou essas pendências aqui tem muita pendência muita coisa deu pra ver que você fez esse exercício realmente correndo faltou atenção em muitas coisas vou te dar mais um número anote o número 14 na sua sequência vamos ver o passo 19 então o passo 8A está aqui ó mas não é é porque a gente pede uma cópia mas era pra ele estar no pool e ele nem funciona o passo 8A também tem algum problema nele você botou o passo 18 nele enfim bem não vou também tentar ver como é que ele foi feito porque ele deveria estar no pool e hoje eu já vi mais ou menos que você fez o que era pra ter feito que era o custo de rateio o custo de rateio forma de rateio e os campos budget que era pra ter o financiamento a porta de horas marcado como sim apesar de você não ter colocado a porta de horas e aí o teu passo 19 que era pra ser também um passo simples é tá vazio aqui dt medjet console work ok vamos ver o filtro então você botou o altline code maior que 0 ou menor que 4 não entendi a gente pede pra ter um filtro que elimina elementos não classificados então como a gente faz isso ele vai estar aqui simples é só você botar o seguinte que não é igual que não é igual a que valor vazio bem vamos continuar vendo aqui o grupo a gente pede grupo classe de custeio ok dotline code e aí o que que aconteceu provavelmente você botou a tua classe de custeio lá e não classificou vamos ver se eu tirar botar esse filtro o que acontece aí mostra tudo então você tá sem valor você não classificou nada é por isso que esse passo você não consegue ver e aí você tem que ir lá no teu pool de recurso e mexer nisso no seu 8A e aí quer dizer fica mais essa pendência então você fez esse seu esse eixo muito corrido vou verificar os outros e você tem que é verificar essas pendências rapidamente vamos tirar mais um número o número é 53 da sua sequência de controle repetindo o número 53 e coloque as dúvidas no moodle vou dar um ou dois dias para você colocar as dúvidas no moodle e depois disso é encerro o trabalho com você então até a próxima tchau 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 tchau